140 milhões de reais vão garantir revitalização de 139 barragens da União em todo o país e governo federal inicia processo de vistoria in loco das barragens de usinas hidrelétricas. Até o fim do ano, 335 empreendimentos vão ser fiscalizados. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro segue em recuperação, estado de saúde evolui e Bolsonaro já caminha pelos corredores do Albert Einstein. Projeto de lei anticrime, ministro Sérgio Moro vai ao Congresso e apresenta proposta aos parlamentares. Os parlamentares estão abertos ao diálogo, estão abertos aos anseios da sociedade. Primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária mantém taxa de juros a 6,5% e foi divulgado o resultado da primeira chamada do ProUni. O programa oferece mais de 200 mil bolsas de estudo. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 2019. O estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro evolui de forma positiva dia a dia. É o que mostra o boletim médico divulgado hoje. Quem tem os detalhes é o repórter Ricardo Ferraz. O último boletim divulgado pela equipe médica do Hospital Albert Einstein na tarde de hoje informa que o presidente Jair Bolsonaro permanece com um quadro clínico estável, sem dor ou febre. Os exames de laboratório e de imagem também apresentaram melhores resultados. Os níveis de glóbulos brancos, por exemplo, estão normais. O presidente voltou a caminhar pelos corredores do hospital na companhia da equipe de fisioterapia e o auxílio de um andador. Logo em seguida, Jair Bolsonaro pediu para retomar exercícios de fisioterapia muscular e respiratória. O presidente segue com sonda nasogástrica para retirada de líquidos do estômago e alívio de náuseas e dreno no abdômen. Ele tem recebido pequenas porções de água, cerca de meio copo, ao longo do dia para estimular o funcionamento do sistema digestório. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas e não há compromissos oficiais previstos na agenda. De São Paulo, Ricardo Ferraz. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que está cada dia melhor. Ele contou aos internautas que hoje caminhou, fez atividades respiratórias e está em plena evolução. O presidente destacou que continua lá do hospital, despachando e utilizando as redes sociais como divulgação de informações do governo. governo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter no patamar atual a taxa básica de juros. Mais informações ao vivo com a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. O Copom decidiu, por unanimidade, na reunião de hoje, de manter em 6,5% a taxa básica de juros, 6,5% ao ano. Isso significa dizer que os juros básicos da economia brasileira foram mantidas, então, no patamar atual. Em nota divulgada pelo Banco Central agora há pouco, os integrantes do comitê ressaltaram que os indicadores recentes do cenário da atividade econômica brasileira indicam a recuperação gradual da economia e que o cenário externo permanece desafiador. O Copom também explicou que a expectativa de inflação para os próximos dois anos não vai ultrapassar os 4%. O comitê enfatizou, por meio dessa nota, que a continuidade do processo de reformas e reajustes na economia são necessários e essenciais para a manutenção da inflação baixa a médio e longo prazos e também para a recuperação sustentável da economia brasileira. O Copom ressaltou ainda que os próximos passos da economia da política monetária continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas da inflação. Alessandra, volto com você. Muito obrigada, Daniela, pelas informações. Um bom trabalho para você. 139 barragens da União em 14 estados vão passar por obras de recuperação. O investimento previsto é de 70 milhões de reais em ações coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O plano de reabilitação de barragens ligadas a órgãos federais leva em conta um diagnóstico estrutural, jurídico, fundiário e ambiental. São 139 barragens em 14 estados. A maior parte está na região nordeste. Só no Ceará são 31 estruturas que vão precisar de quase 28 milhões de reais para serem revitalizadas. Já as 26 barragens de Pernambuco vão precisar de 68 milhões de reais para serem revitalizadas. Ao todo, serão necessários quase 170 milhões de reais para as ações. Desse total, 50 milhões de reais já estão garantidos. 50 milhões já estão na rubrica orçamentária definida, que é a 14RP. As obras, o início, vai depender de cada um dos órgãos responsáveis. As obras da Codevasp, dependendo do cronograma específico da Codevasp, DENOX, as que são do extinto DNOS, que estão a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, que estão mais sobre nossa ingerência. Vão priorizar, usar o orçamento existente, tão logo que seja possível, e correr atrás do recurso adicional, para poder executar todo o plano. As 139 barragens estão sob responsabilidade do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, da Codevasp, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e do extinto DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Além de trabalhar na reabilitação dessas estruturas, o governo federal está revisando a lei de barragens, e estuda alterar as regras de classificação de risco. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, mesmo as barragens que estão no grau de risco mais elevado, não significa que elas podem efetivamente se romper. A classificação é a classificação que está na lei, na lei 12.334, que ela coloca tanto o risco, quanto o dano potencial associado. Essas barragens estão em ar, tem um dano potencial associado, que muitas delas levam a essa condição justamente por causa do dano. Uma das propostas do plano é a revisão da classificação. A gente viu que numa classificação que leva em conta um número maior de variáveis, a situação é outra. Então, sem sombra de dúvida, não é uma necessidade que a população fique alarmada. O governo está dando atenção, mas não é o rompimento iminente de forma alguma. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, anunciou que começa na próxima semana um cronograma de fiscalização em 142 barragens de usinas hidrelétricas em 18 estados, além do Distrito Federal. Essa é a primeira fase das inspeções que ocorrem até maio. Em seguida, a agência deve estender até o fim do ano a vistoria presencial a todas as barragens hidrelétricas classificadas com um dano potencial alto. Ao todo, 335 empreendimentos serão vistoriados em 2019. E sobre a tragédia na barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, o boletim divulgado há pouco pela Defesa Civil confirma a morte de 150 pessoas. 182 pessoas estão desaparecidas. O projeto anticrime foi apresentado hoje aos parlamentares pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. A meta é combater de forma mais efetiva a corrupção, crimes violentos e o crime organizado. Dois dias após anunciar medidas de combate à criminalidade e à corrupção, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a debater a proposta de projeto de lei anticorrupção nesta quarta-feira. Assim como foi feito com os governadores no início da semana, o ministro apresentou aos deputados federais as principais mudanças da medida, entre elas prisão em segunda instância, crimes de caixa 2, legítima defesa, regime inicial fechado ou semiaberto, agravando a forma de cumprimento de pena nos casos mais graves. Condenados pelos crimes de corrupção, por exemplo, passam a cumprir inicialmente a pena em regime fechado. Progressão de regime e saídas temporárias. Na hipótese dos condenados por crimes considerados hediondos, a progressão de regime passa a ser possível apenas após o cumprimento de 3 quintos da pena. e a identificação do perfil genético de condenados por crimes dolosos, através de DNA. Para o ministro Moro, a proposta endurece o combate à criminalidade e à corrupção, fatores que, segundo ele, afetam a vida dos brasileiros. É importante nós termos medidas consistentes, como eu acredito que são essas previstas no projeto, para lidar com esses três problemas ao mesmo tempo. Muitos homicídios estão relacionados ao crime organizado, disputas de tráfico, assassinatos de dependentes químicos que não conseguem honrar suas dívidas. O crime organizado também é uma fonte de corrupção, de agentes que deveriam combatê-lo. Claro que é uma minoria, mas isso acontece, acabam corrompendo para buscar impunidade. E, por outro lado, a corrupção também esvazia os recursos públicos necessários para enfrentar o crime organizado e o crime violento. Moro também defendeu o diálogo com parlamentares e disse que a proposta está aberta a sugestões. Os parlamentares estão abertos ao diálogo, estão abertos aos anseios da sociedade, que desejam não só um país mais seguro, mas também um país mais íntegro. E a minha percepção, pelo menos inicial, é de uma grande receptividade. Claro que nós teremos que debater, estamos abertos ao diálogo. Ninguém pretende aqui ser senhor da razão. A orientação é que nós dialoguemos ao máximo com os parlamentares para convencer do acerto dessas proposições. Mais cedo, antes do encontro com os deputados, o ministro Moro apresentou as propostas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e na última segunda-feira, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para que o projeto vire lei, é preciso a aprovação nas duas casas, Câmara e Senado. De Brasília, Pablo Mundim. A ouvidoria é um canal aberto para a sociedade apresentar sugestões, elogios, reclamações e denúncias. No serviço público, funciona como uma ponte entre cidadão e governo. E a partir das informações recebidas, a ouvidoria propõe mudanças para melhorar as políticas públicas. Na esfera federal, existe o sistema de ouvidorias do Poder Executivo, o EOUVE. Quem mostra para a gente esse canal de contato com o governo é a repórter Cleide Lopes. O portal administrado pela Controladoria Geral da União foi criado em 2014 e está disponível no endereço sistema.ouvidorias.gov.br. Nele, o cidadão começa escolhendo o tipo de manifestação e, em seguida, cadastra as informações. Nenhum cidadão fica sem respostas. A partir do recebimento da sugestão ou reclamação, a ouvidoria tem 20 dias para informar ao cidadão o que foi feito para a resolução da sua manifestação. O EOUVE é o nosso instrumento eletrônico de atendimento às manifestações do cidadão. E é justamente a ferramenta mais potente que nós temos para podermos estar junto a esse cidadão em qualquer lugar do país. Desde que entrou no ar, o EOUVE já recebeu quase 320 mil manifestações. Desse total, mais de 274 mil foram solucionadas e cerca de 12 mil estão em análise. Cerca de 63% dos casos são solucionados. Dessas manifestações, mais de 106 mil são reclamações e 94 mil são solicitações. E tem também elogios. Foram quase 11 mil. Toda manifestação, entre elas também a manifestação do tipo reclamação, ela recebe um tratamento para que se compreenda aquilo que o cidadão está solicitando, aquilo que ele está esperando como resposta. Quando envolvem áreas que são áreas externas à Controladoria Geral da União, isso é enviado, por exemplo, se for uma reclamação do INSS, é enviado para que o INSS produza a informação com o objetivo de atender aquilo que o cidadão espera. Então, há todo um tratamento para cada uma dessas manifestações que nós recebemos. Os militares dos Dragões da Independência fizeram uma visita especial aos pacientes do Hospital da Criança de Brasília. E quem esteve por lá foi o cavalo Oportuno, que entrou nos quartos, andou pelos corredores e chamou a atenção. Oportuno ganhou o carinho dos pequenos pacientes, dos acompanhantes e da equipe médica. A atividade organizada pelos militares teve como objetivo entreter e motivar os meninos e meninas que estão em tratamento. Explorar o potencial turístico do Parque Nacional do Itatiaia e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Nessa missão, o governo federal conta com a parceria da iniciativa privada. É o que você vai ver na reportagem de Maurício de Almeida. Criado em 1937, o Parque Nacional do Itatiaia fica na divisa do estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Ele foi o primeiro parque nacional do país e atualmente recebe cerca de 125 mil visitantes por ano. Para melhorar a infraestrutura do local, o governo federal firmou uma parceria público-privada. O contrato de concessão foi assinado pelo ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, com a empresa Hope, que já atua em outros dois parques nacionais, o da Serra dos Órgãos e o do Pau Brasil. Vamos trazer um pouco da expertise que a gente já tem aplicada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e que a gente começou a levar para o Pau Brasil. O Pau Brasil a gente já está agora iniciando obras no parque e junto com o time do ICMB, que é um time muito qualificado, o time do Parque Nacional do Itatiaia também, construiu uma história de sucesso. O contrato de concessão tem a duração de 25 anos. Nesse período, a empresa vai investir 17 milhões de reais para melhorar os serviços e a infraestrutura do parque. A parceria vai permitir a instalação de lojas e de restaurantes e a implantação de atividades de lazer e de outras melhorias. A ideia é atrair mais visitantes. O Brasil tem uma grande riqueza natural, locais maravilhosos, um potencial ecoturismo gigantesco. Nós precisamos divulgar essas iniciativas e avançar nas parcerias entre o público e o privado para que nós possamos ter melhores condições, melhores estruturas e mais atratividade para o turismo. A vinda da população para o local que faz com que seja mais valorizado, que seja reconhecida a importância da conservação. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Acompanhe agora um vídeo sobre a concessão do Parque do Itatiaia. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal.